Música ...empréstimo de R$ 2.000,00 com taxa de 1% ao mês, devolvido em 4 prestações mensais e postecipadas, através do sistema de amortização constante, determine o valor da segunda prestação. Beleza, vamos com calma entender esse exemplo. Eu quero o valor da segunda prestação. O sistema é de amortização constante. E existe uma fórmula em que é possível calcular essa prestação. Só que, para mim, pessoal, essa fórmula tem dois problemas. O primeiro, decorar a fórmula. Poucos alunos decoram. E o segundo, quando o aluno decora a fórmula, a aplicação da fórmula também é um problema. Porque em algum momento, lá na taxa, que é justamente o nosso I da fórmula, vamos trabalhar um valor decimal. E a partir do valor decimal, a tendência é que o aluno tenha dificuldade, tá? Julio, eu consigo encontrar uma prestação no sistema saque sem a necessidade de aplicar essa fórmula? Sim, você consegue encontrar qualquer prestação no sistema saque sem a necessidade de aplicação da fórmula. E eu vou ensinar como fazer isso. Tá bom? Bom, as prestações extremas, o que são as prestações extremas? A primeira e a última. Pessoal, tranquilidade pura e cai muito em prova. Eu vou ensinar macetes para que vocês consigam, né, ao longo das nossas aulas, entender essas prestações. Julio, e se for uma prestação no meio, no miolo, aquela prestação que está no meio do financiamento? Não é nem a primeira nem a última. Como é que eu vou encontrar sem essa fórmula? Eu vou ensinar através do raciocínio de progressão aritmética, que é muito mais fácil para mim, no meu entendimento, do que a aplicação daquela fórmula. E outro detalhe, não se faz nada no sistema saque, eu falo isso o tempo todo, sem antes calcular o valor das amortizações. Então, você olhou para uma questão, está escrito saque, a primeira coisa que você vai fazer antes de qualquer detalhe é calcular o valor das amortizações. E para calcular o valor das amortizações, a gente aplica uma pequena fórmula, né, que é essa daqui, ó, o valor das amortizações é igual à dívida, que é o saldo zero, dividida pela quantidade de prestações, que é N, tá? Aqui, a taxa não faz diferença nenhuma. Então, neste momento, essa taxa de 1% não faz diferença nenhuma. Beleza. Aí, vamos lá, ó. A dívida de R$ 2.000, eu tenho quatro prestações mensais. Dividir R$ 2.000 por 4, R$ 500, pronto. Esse é o valor amortizado a cada período. E um detalhe, confia em mim. Se isso aqui fosse uma questão de prova, eu garanto, nas opções de resposta, apareceria R$ 500. E o aluno poderia ser induzido ao erro. Então, cuidado. R$ 500 é apenas o valor amortizado a cada período. Foi? Beleza. Aí, vamos para o bizu. Primeira prestação, tem macete, vou ensinar. Última prestação, tem macete, vou ensinar. A segunda prestação, pessoal, ela é muito próxima da primeira. Então, quando eu quiser uma prestação que está próxima da primeira, segunda, terceira, quarta, estão bem próximas, vale a pena fazer a tabela. E essa tabela, ela sempre nos orienta. Então, vamos devagarinho para vocês entenderem o raciocínio de tabela. É o seguinte aqui, olha só. Pega o bizu. Isso aqui ajuda muito. E é rápido de fazer, ó. Eu tenho o período. Isso aqui é muito importante. Quem tem dificuldade, pega esse bizu. A tabela, pessoal, vou até aproveitar para fazer aqui uma analogia. Eu gosto de detalhar. É o seguinte. Essa tabela que eu vou fazer aqui, ela é muito similar ao raciocínio de tabela verdade no estudo do raciocínio lógico. Quem já estudou raciocínio lógico, conhece a tabela verdade. Eu, por exemplo, quando leciono o raciocínio lógico, eu faço de tudo para o aluno não aplicar tabela verdade. Eu falo, olha, tabela verdade é somente o último caso. Quando você esquecer uma regra de negação, esquecer uma regra de equivalência, está confuso em uma questão de tautologia, aí você manda ver na tabela verdade. Seria o quê? O último caso. E essa tabelinha que eu vou fazer aqui, ela também tem essa ideia, tá? Fazendo analogia com o raciocínio lógico. Eu devo fazer ali o último caso. Então, primeiro eu vou explicar essa tabelinha para que vocês possam entender onde eu quero chegar. Vou trazer com detalhes para vocês os macetes, tá bom? Vamos lá. Eu tenho o período. Eu tenho o valor amortizado a cada período. Eu tenho o valor do juro de cada período. Eu tenho o valor da prestação, que é a minha parcela em cada período. E eu tenho o saldo devedor. Vamos trazer aqui para a questão. O meu saldo devedor inicial no período zero é de R$ 2.000,00. É a minha dívida. Tá vendo? É a minha dívida. Aqui não existe amortização, não existe juros e não existe parcela, porque eu não pago nada. Lá no primeiro período, eu tenho o valor da primeira prestação. E aqui o valor amortizado é de R$ 500,00. Agora, vamos para o resumo de tudo o que acontece nos sistemas de amortização, qualquer que seja o sistema. O valor da prestação, ele tem duas partes. Ele tem o valor amortizado a cada período e ele tem o valor do juro. Se eu somar a amortização mais o juro, eu chego ao valor da minha prestação. Se a gente observar até agora, olha o que a gente tem, pessoal. Nós temos aqui o valor da amortização, que é R$ 500,00, e precisamos encontrar o valor do juro. Por isso que eu já deixo nessa ordem. Porque o valor da amortização mais o valor do juro é igual ao valor de quem? Da parcela da minha prestação. Só que o juro, pessoal, ele tem uma característica. Ele sempre incide sobre o saldo anterior. Qualquer que seja o sistema de amortização, o juro sempre incide sobre o saldo anterior. Então, se eu estou na primeira parcela, o meu juro vai incidir sobre a dívida, que é o meu saldo zero. E agora sim faz diferença. A minha taxa de juros é de 1% ao mês. E guarda isso, pessoal. Isso aparece muito nas provas, tá? 1% de um valor é a mesma coisa que pegar aquele valor e dividir por 100. Não perde tempo, não, tá? 1% de um valor é o valor dividido por 100. Então, repare que aqui, ó, o valor do juro vai incidir sobre a dívida, que é R$ 2.000. Quanto é 1% de R$ 2.000? É R$ 2.000 dividido por 100. Então, aqui, o meu juro é de R$ 20.000. Somei R$ 500 mais R$ 20.000, cheguei a minha parcela aqui a R$ 520, tá? Estou fazendo um resumo das principais características de qualquer sistema de amortização. Agora, eu preciso chegar ao saldo devedor. Pessoal, o saldo devedor, o SD, ele sempre será o saldo anterior, SA, menos o valor da amortização. Então, esse saldo aqui, o que é o saldo devedor, pessoal? É justamente quanto eu estarei devendo após o pagamento da primeira parcela. Eu paguei R$ 520.000. A minha prestação foi de R$ 520.000. Mas, desses R$ 520,00, R$ 20,00 são juros. Então, o juro não é descontado do saldo devedor. Eu devia R$ 20.000. Vou abater R$ 500,00, que é o valor das amortizações. Então, o meu saldo devedor após o pagamento da primeira parcela vai ser o saldo anterior, que é R$ 20.000, menos o valor da amortização. Então, aqui, eu vou ter R$ 19.500, tá bom? R$ 19.500, não, porque não é R$ 20.000, né, pessoal? Perdão, eu vou ter R$ 2.000,00 menos R$ 500,00. Eu pensei que era R$ 20.000,00. Então, aqui vai ser quanto? R$ 1.500,00. Esse valor aqui é quanto eu devo agora? Estou devendo R$ 1.500,00, porque eu bati R$ 500,00. No segundo período, que é a minha segunda parcela, a amortização é constante, é R$ 500,00. Agora, esse juro aqui vai incidir sobre o saldo anterior, que é R$ 1.500,00. Vou calcular 1% de R$ 1.500,00, que é dividir por 100, vai dar 15. R$ 500,00 mais R$ 15.000,00 é a minha parcela de R$ 515,00. Então, qual o valor da segunda apreciação, pessoal? R$ 515,00. Essa é a nossa resposta. Julio, eu acho que é mais fácil aplicar a fórmula. Eu garanto que não é. É claro que eu fiz aqui bem devagar, bem pausadamente, bem tranquilamente, e existe o macete para encontrar a primeira apreciação, que eu vou explorar, tá? Mas, por enquanto, eu entendo o seguinte. Eu fiz um resumo das principais características de qualquer sistema de amortização, e é importante você anotar, tudo bem? Vamos lá, ó. Prestação é amortização mais juros. O juros sempre incide sobre o saldo anterior. Após o pagamento de uma parcela, o saldo devedor sempre será o saldo anterior, menos o valor da amortização. Guarda isso, que são características de quaisquer sistemas de amortização. E, claro, isso aí poderia prosseguir. Lembrando que aqui, ó, o saldo devedor, após o pagamento da segunda parcela, vai ser o saldo anterior, que é 1.500, menos o valor da amortização. Então, eu continuo devendo quanto aqui? 1.000. E, claro, isso continua. Julio, ó, mas se pedisse, por exemplo, vamos imaginar que esse financiamento aí fosse de 320 parcelas. Se me pedisse a parcela 141, como é que eu faria? Existe um método pra isso. Calma, vamos devagar. Primeiro, vocês precisam entender isso daqui, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho